Aí pessoal, vamos travar aqui essa coluna, essa caixa de coluna de canto, ó, tá? Vamos fazer coluna de canto. Então vamos aqui para as etapas, para você fazer sua caixa aí, na hora de você concretar, ela não está abrindo, beleza? Então primeiramente, o que a gente fez aqui, ó? Vamos aqui, mostrar aqui para vocês do outro lado, ó. A gente teve que colocar... A gente teve que colocar a cantoneira aqui, ó, tá? Qual que é o importante da caixa de canto? Toda vez que você for travar uma caixa de canto, essa cantoneira aqui, ela tem que ficar maior do que a taba de lá, tá? Eu vou explicar melhor para vocês. Então agora a gente vai fazer a furação. Eu já coloquei a cantoneira aqui, ó. Bati um preguinho aqui, por isso que eu gosto de trabalhar com a parede seca, tá? Então eu vou fazer uma furação aqui, ó, na parede, ó, mais ou menos uns 20 centímetros para cima da viga baldrama, tá? Ó, como essa cantoneira minha aqui, ó, ela está maior, ela está mais aberta do que a taba de lá de fora, eu vou furar aqui e ela vai abraçar lá e não vai ter o... não vai ter... não vai ficar frouxa lá, tá? Ó, vou furar aqui, ó. Bracinho de ferro, 516, você faz a furação, ó. Beleza, ó. Fazer 3. Aqui, ó, a minha parede aqui está dando 1 metro e 50, mais ou menos de altura, tá? Então eu vou fazer 3, vou fazer 3 travamentos. Agora eu já cortei o arame, já testei o arame aqui, ó, eu vi o tamanho que ele... que dá para me abraçar e cravar, tá? Eu já vou passar os arame daqui para lá, ó, vou deixar passado. Para mim depois não precisa ficar voltando aqui, tá? Não tem que ficar toda hora vindo aqui na... Ah, cabinho para cá, né? Então, ó, o importante é isso aí, ó. Mostra aqui, viu, cabra, ó. Agora é encostar aqui, aqui, ó. Para a hora que você apertar lá, ele vai travar essa cantoneira também, para a cantoneira não abrir, tá? Não pode ficar longe da cantoneira, não. Por isso que eu falo. Essa cantoneira aqui, se ela ficar maior do que a de fora, sempre maior, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Você vai conseguir colocar o arame e o arame vai sempre estar prendendo ela aqui, ó. Na hora que você puxar lá, ó, ela vai ficar presa no arame para o concreto não empurrar ela para cá na hora que estiver concretando. Ó, coloque o arame aqui. Aí depois a gente vai estar puxando do lado de lá, né? E ele vai estar ajustando. Ó. Na hora que eu apertar lá, ele vai prender aqui. Agora vamos lá para o outro lado agora. fazer o travamento lá. Agora aqui, galera, ó. Puxada do meu arame, tá? Ó. Agora eu estou com a cantoneira aqui, ó. Tá? Eu preguei a cantoneira. O que você tem que fazer? Você colocar o esquadro dessa tava aqui nessa aqui, ó. Deixar ela esquadrejada, tá? Para a sua coluna não ficar nem fechada e nem aberta. Beleza? Aí eu deixo um pouco, passando um pouquinho para baixo da viga. Como aqui, a minha coluna, a minha coluna, ela de concreto, ela vai dar 30 centímetros. De concreto, tá? 30, aqui pela lajota. Lajota dá uns 11,5. Então, eu tive que fazer aqui, ó. Um complemento na tábua. Minha tábua era 30. Eu tive que colocar um pedaço aqui de 5 centímetros para poder estar travando ela. Então, agora eu vou levá-la aqui, ó. O que eu fiz aqui embaixo? Mostra o meu tambor, ó. Eu já fiz um encaixinho aqui, ó. Da viga baldrame, ó. Que daí eu encaixo ela lá dentro, ó. Tá vendo aí, ó? Eu fiz um encaixinho aqui, ó, na tábua. Aí, como a minha tábua está no esquadro certinho, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu vou puxar o arame, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês, sempre que você for puxar o arame, puxar ele aqui no canto, aqui, ó. Vai puxar ele no canto, vai dar uma volta, duas aí, ó. E vai passar o arame por dentro, aqui, ó. Ó. Passar o arame por dentro, tá? Para não ter o problema de você estar voltando o arame. Agora, eu vou estar usando aí, galera, ó. Vou estar usando aqui. Essas ripas aqui, ó. Tá? As ripas de 10 centímetros, mais ou menos aí, de 45 centímetros. Você pega aqui, ó. Vou colocar aqui. Uma, né? E a outra aqui, ó. E vou estar travando. Você pode estar usando aí, ó. Um pegacinho de caiba que sobra na sua obra. Ou um pegacinho de ripão. Como eu tenho uns caidinhos aqui, ó. E eu vou usar o caiba, ó. Essa mesma coisa. Vou puxar aqui, ó. Então, esse caiba aqui, ele vai fazer um travamento aqui também, para a minha caixa não abrir aqui, tá? Ó. Vou dividir aqui mais ou menos aí da taba. Vou colocar o caibinho aqui, ó. Poiando em cima da taba ali, aqui, ó. Então, o que que o meu caibinho já está fazendo? Ele está fazendo essa... Esse caibinho aqui, ó. Ele já está fazendo a função de travar o meio da caixa aqui. Para o concreto bater a caixa que não queria rachar e abrir. Então, esse caibinho está fazendo essa função aqui, tá? Ó, conferiu aqui. Espera o pé certinho. É, ó. Dá mais uma... Então, uma caixa de... Uma caixa aqui de 1,50, eu vou estar colocando 3. Aqui, mesma coisa, ó. Vou vir aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Mostra bem cartinho de mim, tá, bro? Vou dar uma laçada aqui, ó. Tá vendo? Vou passar por dentro. Por quê? Na hora de eu apertar, ele não soltar, ó. Sempre que você faz um travamento, você pega o arame e deixa as pontas para lá para não machucar alguém na hora de eu apertar, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, ó. Dá uma ajustada no arame, né? Vem. No cantinho aqui, ó. Sempre no cantinho, tá? É bom você sempre puxar o arame ou aqui ou aqui no canto. Nunca você quer emarrar ele aqui no meio. Mas ele dá muita folga. E mesma coisa. Vamos colocar aqui duas tabuinhas, né, ó. Do lado de cá. Deixa mais ou menos ela aí uns 15 centímetros para baixo aqui, ó. Para puxar. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Caibinho. Outra coisa que eu vou falar aqui é o seguinte. Essa tábua aqui, ó. Essa tábua aqui, ela nunca pode ficar do arame para baixo maior do que a parte de cima. Sempre essa parte que está aqui do arame para baixo, ela tem que ficar menor. Se você deixar ela maior, o que vai acontecer aqui, ó. Se você deixar ela maior, ó. Ela vai ficar gangorrando. Tá? Ela fica gangorrando. Ela não fica presa, não. Então, você tem que deixar menor. Sempre essa parte de cima vai ficar maior do que essa parte de baixo aqui, ó. Para a caixa ficar presa, ó. Então, a mesma coisa aqui, ó. Viu? Esse caibinho tá fazendo a função de travar aqui, ó. Agora eu vou travar outra. Vou pegar o martelo que abre a pressão. Também aqui, você vai apertar aqui, tá no limite. Se você forçar demais, o arame rebenta. Aí não adianta. Ó. Isso aqui, é para você travar uma caixa de canto, tá, ó. Então, aqui ela tá prendendo o meio, né, ó. Que esse caibinho tá travando ela aqui. E aqui, ó. Vamos colocar as outras duas de cima. Para nós finalizar, ó. O travamento da caixa. Deixa ela sempre a parte de baixo menor, ó. Se você puxar aqui, se você puxar aqui e inundar, aí você tem que colocar alguma coisa maior aqui, né. E daí você... Ah, vou descer aqui para... Não, aí você tem que colocar uma... Colocar aí uma... Uma lajota, alguma coisa. Aqui eu tô travando, ó. Tá vendo? Eu tô conseguindo colocar um caibinho, né, ó. Ó. Marqueiro aqui, ó. Tô conseguindo colocar um caibinho. Mas se você... Se você vai travar aqui... E essa parte de baixo aqui, ó. Tá ficando... A parte de baixo aqui tá ficando maior aqui de cima. Aí você tem que colocar alguma coisa mais larga aqui em cima, tá? Ó. Eu vi, eu dei. Vamos colocar o caibinho também, ó. Pegando aqui lá, ó. Pegando aqui. Ó. Pronto. A caixa de canto tá travada. Aqui você pode concretar tranquilo, tá? Que nem eu falei. Eu coloquei essa caixa aqui no esquadro na hora que eu montei, ó. Ó. O que eu vou mostrar para vocês? Mostra aqui, meu, Câmara, ó. O importante é essa cantoneira aqui, ó. De lá, ó. Ela tá maior. Essa aqui, ó. Ela tem que tá maior do que essa aqui, ó. Fazer com o furo. Ficou mais para cada tábua, ó. Tá? Esse que é o segredo. Na hora que você abraçar aquela cantoneira lá, ó. Abraçar ela, ela ficar maior. Mas depois o arame fazer assim, ó. Porque senão ela... Essa aqui abre. E se aquela lá tiver menor, essa aqui abre. Beleza? Galera, é isso aí, ó. Hoje eu mostrei para vocês como que eu faço travamento aqui de coluna de campo. Beleza? Gostou? Deixa um like, compartilha. Deixa um comentário. E até o próximo vídeo. Deus te dê. Tchau, tchau.